Oiê pessoinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você não me conhece, eu me chamo Clara Fonseca e esse é o meu ninhozinho. E aí 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 Essa a gente tá colocando na vasilha aqui, tá, gente? São dois copos de farinha. Façam direito. Agora um copo de Nescau. Um copo cheio de Nescau, tá? Agora mexe. Vai mexer, gente. Ah, ficou com outra. Branca, chocolate branco. Você tá fazendo um cimento. É. Cimento puro. Olha, agora o cimento pode refocar. É só colocar um pouquinho de água aí. E aí, foi, foi. Vou colocar a casa. Fazer a casa da Nescau. Aí agora é o que você bateu no liquidificador. Devagar, você não sujar tudo. Tá cheio de mosca. Tá aparecendo que fala, deu isso. Tá aparecendo que fala, deu isso. Pronto, gente. Agora a gente vai untar a forma. Com manteiga e farinha de trigo. Senão não presta. Voltamos. Gente, a massa tá muito diferente. Tá bem. Já coloquei a manteiga, coloquei a farinha. Agora eu vou comer assim aqui. Colocar em todos os lugares. Que belezinha. Vixe, tá aparecendo. Tá muito bom. Vai ficar secando quando tu pega. Porque tem buraco. Buraco. Não, Mari, eu sei isso. E o copo tá aí. Aqui, ó. Agora eu vou colocar no forno. Aí agora que terminou a outra, vem. Desce que eu vou botar o bolo no forno. Tá, vem 180. Eu vou deixar no 205. Vai ser mais rápido. Agora é esperar. Quando terminar eu vou dizer pra vocês o tempo que levou. Tá? Aí agora eu vou aqui dar peito a esse ser humano. E botar o almoço no fogo. Que eu acho que hoje vai ser um baião com peixe. Aí eu vou gravar pra vocês. Tá, gente? Hoje tá tenso. Falei o bolo no fogo. Feliz. Tava chorando pra ir lá fora. Aí me descuidei com a porta aberta um minuto. Ela já tava dentro da piscina. Sim, eu estou tendo cuidado, tá? Foi um segundo de distração. Ela não tava nem... E a piscina lá não tá nem... É... Fundo não. A hora que eu ouvi o passinho dela pra dentro da piscina eu já corri. Aí ficou chorando. O que que ele ia ficar lá? Eu fui e chamei ela pra aguar as plantas. Aguei as plantas. Ai, eu tô cansada. Minha cabeça na hora dela já tá doendo. Se ela for pra ela tá ali... Limpar o salão. Feliz. A gente tá aqui. Risquei uma macaca aqui no chão. Amarelinho aqui no chão. Tô tentando tá o almoço no fogo. Tem bolo no fogo. Gente, o bolo já ficou pronto. Aqui tá o arroz. Do jeito que eu falei. Meu arroz eu só coloco a água. Depois eu coloco o arroz e o meu tempero. O que tá aqui, ó. É alho, cebola e cheiro verde. Olha, cheiro verde. Aqui. É o desenho da Liara. Do jeito que ela quer a... O banheiro. A decoração do banheiro social. E aqui. Vai ser de abelhinha. Gente, voltando aqui. Aí eu tô fazendo feijão. É feijão verde. Não sei se vocês conhecem. Não tem que colocar feijão verde. Aí aqui tem o que? Tem o feijão. A água. Aí tem o tempero. Que é alho, cebola e cheiro verde. Tem sal. Coloral. E um pouco desse tempero aqui, ó. Tempero caseiro pra carne. Eu gosto de colocar ele no feijão. Aí pronto. Daqui eu vou tampar. E esperar ficar pronto. O arroz já tá quase. E o feijão tá... O fogão tá até sujinho. Mais tarde eu vou lavar. Vamos continuar. Peguei aqui a panela. O bolo ainda tá esfriando. Eu não tirei o bolo. É... Então, gente. O arroz tá pronto. O feijão também. Tá? Eu fiz um pouquinho que só tinha meio quilo. Só coloquei meio quilo. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a forma como eu faço. Tá? Não tem isso de forma correta. Não sei como é que as outras pessoas fazem. Mas o meu baião eu faço assim. Do jeito que eu vou mostrar pra vocês. Então, gente. Ó. Aqui. Vou colocar a panela pra esquentar. Eu coloco manteiga. Margarina. No caso. Tem que acender o fogo. Quando ela esquentar, gente. Tá? Eu gosto do gosto que a manteiga dá. Porque a margarina dá. Se você não gosta, é só não colocar. Vou colocando o feijão. Não importa se vier com um pouco de caldo. Não gosto de baião seco. Agora eu vou colocar creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Eu gosto. Daqui eu vou apagar. Porque o creme de leite não pode cozinhar só. Ele vai talhar. Né? Aí agora eu vou colocar o arroz. Olha. Eu gosto. Eu gosto. Então eu vou colocar o arroz. Eu acho que. Eu vou colocar o arroz. Não posso. É só é a palavra. E pronto, gente. Esse aqui é o meu baião. Eu amo baião assim. É o meu gosto. É o gosto do meu marido. Então, tá ok. Agora é lavar a panela. Fritar o peixe e esperar o marido chegar. Ele fica assim, ó. Bem amarelinho. Eu não gosto de baião solto. Mas mesmo assim, quando ele dá mais uma secada, uma ressecada, ele fica solto. Então, tá ótimo. Gente, ó. Tá aqui o peixe. Aqui onde a gente compra, ele já vem assim, cortado. Né? Tem inteiro no mercado, mas eu não tenho paciência pra cortar. Luiz também, não. Aí a gente optou por comprar assim. Ele já vem às postas. Cabeça partida no meio. A gente só salga. E frita, né? Gente, ó. Eu peço desculpa por aquele lixo ali. Eu sei que tem gente que se incomoda. Mas tá ali porque eu tô tirando todo o lixo da casa, dos banheiros e varrendo. Vou colocar ali porque o Luiz vai levar tudo lá pra fora hoje já. Então, deixa aí. Gente, acabou que eu não consegui gravar a torrão do peixe, hein. Porque a Felícia pegou no sono, depois ela acordou e não quis mais dormir. Ficou bem enjoada. Tive que chamar o Luiz. Quem terminou de feitar o peixe foi ele. Fiquei com muito medo de queimar ela. Fiquei com medo de queimar ela. Então, eu fui chamei ele, tá? Aí, elas já tomaram banho. Já pentei o cabelo da Felícia. Agora já são quase três horas. Eu vou começar a limpar a casa. E aí, eu vou começar a limpar a casa. E aí, eu vou começar a limpar a casa.